4 horas da manhã Agora não se preocupe É só mais uma dor doída Outra recaída que me aconteceu Eu já sei que não mereço Mas eu não esqueço desse beijo seu Já tô com carro aqui de fora Tô saindo agora Daqui uns dez minutos vou estar na sua porta Eu juro, tô envergonhado E até desapontado com meu coração E diz que quer te ver pra não morrer de solidão Desculpe, sei que é muito tarde para te ligar Sei que não é hora de te procurar Desculpe, sem você não posso mais viver Desculpe por não esperar o dia amanhecer Por não ter conseguido ficar sem você Pede o seu coração pra não me esquecer Já tô com carro aqui de fora Tô saindo agora Tô saindo agora Daqui uns dez minutos vou estar na sua porta Eu juro, tô saindo agora Eu juro, tô envergonhado E sem você, tô saindo agora E sem você não posso mais viver Desculpe por não esperar o dia amanhecer Por não ter conseguido ficar sem você Pede o seu coração pra não me esquecer Pede o seu coração pra não me esquecer Amém E aí